Obrigado a esta reunião da tarde de novo. Obrigado. Lá, boa tarde. 2 horas e 19 minutos, nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde foram reabertos os trabalhos da reunião ordinária desta quarta-feira. Reunião que tem em pauta 10 requerimentos e 2 vetos do governador a proposições aprovadas pela Casa. Os trabalhos hoje foram abertos pelo deputado Carlos Pimenta, do PDT. Neste momento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro-secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens nº 152, 153 e 154, encaminhando o veto 28 de 2021. O requerimento ordinário nº 111 e os convênios que especificam, aprovado na 336 reunião extraordinária da CONFAS, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a proceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando são encaminhados ao projeto de resolução nº 147 de 2021, os projetos de lei nº 3.120, 3.126, 3.128, 3.135, 3.137, 3.139, 21. Os requerimentos 9.210 a 9.225, 9.227 a 9.242. As comunicações das Comissões de Transporte e Cultura. Profere discursos o deputado doutor Jean Freire, a deputada Rosângela Reis, o deputado Cristiano Silveira, a deputada Leninha e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda fase da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, determinando o arquivamento por perto de objeto dos requerimentos 6.096, 6.098, 6.102, 6.104, 6.110, 6.114, 6.117, 6.119, e 6.123 da Comissão de Educação e 10.368, 10.379, 10.382 e 10.870, 2.018 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, decorrentes de eventos institucionais realizados na 18ª Legislatura. Informa ao plenário que foram aprovados os requerimentos dos parágrafos únicos do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 9.221 a 9.219, 9.921, 9.225, 9.931, 9.232, 9.236 a 9.241 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 3.264, na forma do substitutivo nº 1, 3.737, 7.668, 8.661, 8.682 e 8.806. Este, na forma do substitutivo nº 1 e 9.004, 2.001. Nesse passo, a Presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo. Em discussão, a ata, não havendo quem souber ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência... Não havendo correspondência ser lida, a Presidência passa a receber proposições e é considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, colegas, deputados. Ah, que bom você estar me ouvindo. Boa tarde, colegas, deputadas e deputados, o público que nos ouve. Presidente, eu me inscrevi para falar de uma situação muito grave. Atinge a todos nós, mas a gente sabe que tem particularidades em relação à crise hídrica no estado de Minas Gerais. Nós sabemos que, por décadas, foi possível analisar que há um acrescente número de municípios que vem enfrentando sérios períodos de seca, e seca severa, e que ainda é mais grave, mais frequente no Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, temos sido acionados por diversos fatores, mas, inclusive, o resultado dessa seca, das queimadas, da monocultura. Mas é isso, presidente, o estado de Minas Gerais vem sofrendo e asseverando essa crise hídrica em todo o estado. Esse episódio que influencia diretamente a vida das pessoas, em especial as pessoas que estão hoje nos quilombos, nas comunidades rurais, espalhadas por todo o território, têm forçado, inclusive, a migração, a migração dos nossos jovens quilombolas, comunidades tradicionais, até para outros estados. A gente ouviu isso em Berilo, no Norte de Minas, no Vale, jovens que estão deixando o estado de Minas Gerais para trabalhar em estados fora do nosso estado, deixando a cultura, deixando a tradição. A falta de água influencia diretamente a vida e a produção das famílias. Na oferta de serviços essenciais, de bem-estar da população, ameaça a tradição e a culturas tradicionais, tem como base a oralidade. Então, a presença dos jovens nos territórios para repassar os saberes é extremamente importante. Então, a falta de água, a crise do abastecimento, ela atinge todos nós, especialmente as comunidades tradicionais, também serão atingidas pela cultura e pela permanência dos seus territórios. Fomos convocados, presidente, recentemente, para uma série de encontros, o Semiário do Mineiro, e me chamou a atenção a situação lá da Chapada do Norte, onde o Rio, que abastece a cidade, secou há mais de uma década. A política que incentiva, a política de incentivo governamental, com plantação de eucalipto nessa região, que vem desde a época da ditadura, junto com o uso predatório da água pelos latifundiários, desabasteceu essa região de recursos hídricos e deixou os pequenos agricultores e comunidades inteiras em situação gravíssima. O município, Chapada do Norte, o município hoje com 15 mil habitantes, majoritariamente negros, quilombolas, que deveriam ser protegidos por legislações federais da União, agora sofre com a diminuição do horário escolar por falta de água e merenda na escola. A manutenção das escolas, a desnutrição, a desidratação, são diversos os fatores que vêm assolando a vida dessas comunidades. As comunidades quilombolas vêm numa situação ainda mais complicada, pois as caixas d'água secam antes mesmo do período da chuva, fazendo com que famílias também tenham que esperar longos períodos para atendimento do caminhão-pipa, sendo que a água que chega até elas ainda é de baixa qualidade, imprópria para o consumo. É gritante o descaso e a falta de planejamento das concessionárias que presta serviço e tratamento e distribuição de água em muitos municípios do Norte de Minas. Eu estou dizendo Norte de Minas, mas adentro o Vale do Jequitinho. Já que a situação vem se arrastando há anos, muitos se beneficiam com esse discurso, já é de conhecimento das autoridades, a falta de planejamento e de adequações para atender, especialmente as regiões que também são influenciadas no atendimento, a água com o excesso de produtos químicos, e muitas vezes estuva, volta e meia chega às torneiras da população. Isso quando chega? Nós estamos falando de uma série de violações de direitos humanos graves. A solução pensada pelas comunidades, hoje, muitas vezes, também está ficando cada vez inviáveis. Por anos, diversas comunidades e municípios, como Manga, Chapada Gaúça, São Joaquim, Januária, recorreram à escavação de poços artesianos para lidar com períodos de seca. Aos caminhões pipa, as caixas de polietano, para adaptação da água nos períodos de chuva. Esses tratamentos, presidente, hoje não atendem, e é importante dizer isso. As caixas d'água de polietano contaminam a água, não atendem mais o suficiente. A chuva não vem mais nos períodos em que é possível manter a água até a próxima chuva. O lençol freático secou com a monocultura de eucalipto e, principalmente, com o extrativismo predatório das mineradoras. O crime de meio ambiente sobre o estado de Minas Gerais está levando a uma crise sem procedente e a gente segue aqui trazendo soluções que ainda não respondem diretamente à demanda. A água dos lençol freáticos também se torna cada vez mais escassa e profunda, e isso é irresponsável da água ou pelo agronegócio, novamente devido à plantação de eucalipto. O preço da caixa de polietano tem disparado, e assim a tarifa praticada pelas concessionárias da região também. As comunidades quilombolas, do Córrego do Rocha, da Chapada do Norte, da Serra de Cima, da Serra de Baixo, do Areão, do Turão, em São Domingos do Prata, na Pinha, em Matias Cardoso, Croatá, Januária, a situação ainda mais grave. Elas ficam quase sempre distantes dos centros da cidade, depende do atendimento do caminhão-pipa, que tem que esperar longos períodos para serem atendidas. A racionar ao máximo a água tem sido também a forma de manutenção daqueles que nunca tiveram acesso pleno. Virose, desidratação, contaminação coletiva, as crianças estão deixando de ir para a escola, enquanto não são contaminadas até pelo consumo de água oferecida por esses estabelecimentos, esses espaços que são órgãos públicos. Sem devido tratamento, esse cenário é constante nesses últimos anos e só se agrava. São muitas comunidades consideradas patrimônio do Estado de Minas Gerais, protegidas por legislação federal e que receberam um repasse específico, mas que sofrem hoje com racismo estrutural e institucional. A falta e a escassez no atendimento e o tratamento ineficaz para essas comunidades é, sim, uma escolha política e orientada racionalmente. racionalmente, racialmente. Por isso, elas precisam de ações do governo, do Estado, urgente. Presidente, estão encaminhando, protocolando, nesse momento, uma série de pedidos de providências para a Copasa e esse protocolo vai direto para a mesa diretora. já não dá mais para essa omissão por parte da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais e não dá resposta para essas comunidades. Não se trata só de acesso ao orçamento, não se trata mais de recurso, se trata de vontade política e é por isso que eu preciso, nesse momento, que o conjunto dessa casa se posicione de forma rígida a cobrar da Copasa um posicionamento, porque é que as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais pesqueiras, vazendeiras, norte de Minas, protegidas pela legislação federal, estão sofrendo com racismo institucional praticado no Estado de Minas Gerais. Essas são as minhas palavras, presidente, e agradeço. Muito obrigado, caríssima deputada Andréa de Jesus. Vamos passar a palavra ao ilustre deputado Carlos Pimenta, que se encontra conosco no plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Caro deputado Dalmo, que preside a reunião deste dia, desta quarta-feira, meu abraço, cumprimento aí os assessores, jornalistas da Assembleia de Minas e o povo desse Estado. Eu tenho dois assuntos que eu gostaria de tratar nessa tarde. O primeiro deles foi em decorrência de uma reunião que eu tive hoje, na parte da tarde, no meu gabinete, com o doutor Nilson Borges, que é o presidente, o diretor-presidente do IDENE, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. O Nilson é um norte mineiro. Nasceu na cidade de Bocaiúva e foi escolhido, convidado pelo governador Romeu Zema para poder topar o desafio de gerenciar uma das pastas mais sensíveis, mais importantes, que é a pasta e que são as funções do IDENE, que trata diretamente com as ações de convivência com a seca. A diferença do IDENE para a Coordenadoria de Defesa Civil, a SEDEC, é que o IDENE, ele trata das ações, do dia a dia, das providências que são tomadas para poder abastecer uma comunidade, para perfurar um posto artesiano, para fazer uma barragem, e a Coordenadoria de Defesa Civil, a SEDEC, ela cuida mais do processo emergencial, ou seja, das providências que são tomadas naquele momento mais crítico em que as pessoas estão sofrendo com a falta de água e aí ela procura abastecimento dessas comunidades mais distantes, seja através de um caminhão-pipa. Então, são esses dois órgãos, um completo ou outro. E é necessário que o IDENE, ele tem que ser, ele precisa ser fortalecido para que a gente não viva as dificuldades, as algrúrias que nós estamos vivendo neste momento lá no norte de Minas, quando a gente observa que as pessoas, elas não estão tendo sequer a água para poder beber. E essa seca de 2021 do norte de Minas, porque lá as secas são, elas são classificadas dessa forma, a seca de 2017 foi uma seca mais agravada, a seca de 2000 uma seca que não machucou tanto a população, mas essa de 2021, meu caro Dalmo, eu já disse isso aqui, eu repito, nós estamos vivendo a seca das secas e ela se agrava muito, eu falava ainda agora, ainda pouco ali com a Cláudia no Visão Parlamentar, ela se agrava muito porque nós estamos observando que pessoas, grupos de pessoas motivadas, não sei porquê, eu até tenho as minhas dúvidas e as minhas suspeitas, mas não vou dizê-las aqui porque eu não tenho prova, mas pessoas, se é que são pessoas mesmo, elas estão literalmente colocando fogo no norte de Minas, é aquela pessoa que se presta a descer do carro na calada da noite, fica difícil até para a polícia poder identificá-las com um instrumento na mão, um maçarico na mão, algo que produz fogo, ela vai para o meio do mato ali, coloca fogo, entra no carro e vai embora e depois de alguns minutos aquele fogo se transforma realmente num grande incêndio e aí você tem que mobilizar, você tem que mobilizar bombeiros, você tem que mobilizar polícia, todo mundo para poder apagar o fogo e as consequências são dramáticas e nós estamos observando ali, as nascentes estão secando também, matando as nascentes de rios, os rios estão secando, os córregos estão secando, as barragens estão secando, o que você vê lá é só fuligem e fumaça, né, dando aquele clima terrível, crianças estão sofrendo com alergias respiratórias, abarrotando em plena covid, porque nós ainda estamos vivendo essa terrível mal, esse terrível mal da covid e as crianças estão ocupando os prontos-socorros, fazendo inalações, fazendo oxigênio terapia, é isso aí que nós estamos vivendo. Então, o problema agora não é só o problema da defesa civil, não é só o problema do IDN, não é só o problema dos bombeiros que fazem das tripas coração para poder apagar os incêndios, o problema agora é um problema criminoso, é um problema de bandidos, é um problema de gangues, é um problema dessas pessoas, desses grupos motivados talvez pela instabilidade política que nós estamos vivendo no país, essas pessoas, meu querido Daum, elas estão fazendo isso para poder fomentar aquela teoria de quanto pior, melhor, talvez visando as eleições do ano que vem. Nós de Minas não tem nada a ver com essa briga insana de A contra B, de bolsonaristas contra petistas, de petistas contra bolsonaristas, e sei quem vai decidir é o povo consciente que pensa, que tem sentimento, que tem discernimento para poder resolver as eleições do ano que vem. Vocês estão matando a nossa região, vocês estão cometendo esse crime hediondo quanto o nosso Estado, fazendo secar aí as nossas barragens, lá no sul de Minas da U. Eu vejo a sua luta pela barragem de Furnas, que hoje está numa cota mínima. Então, é isso que a gente está vivendo. Então, eu quero dizer que nós vamos procurar aí os deputados da região e pedir a esses deputados para que a gente possa procurar o governador e conversar com o governador, pedir a ele um programa consistente, capaz de, no ano que vem, evitar essa bandalheira, essa pouca vergonha que estão fazendo com a nossa região, acessar esses incêndios criminosos e que a gente possa ter um programa eficiente de convivência com a seca, com a recuperação de centenas de poços artesianos que já foram perfurados e precisam ser revitalizados, construção de pequenas, médias e as grandes barragens, porque não dá mais para a gente poder continuar convivendo e tentando passar por essa seca terrível que está matando a nossa natureza e está ferindo de morte também a nossa população. Por último, meu caro Dalmo, eu quero falar um pouco sobre a CEMIG. Eu tenho tido um contato maior com a CEMIG nos últimos meses a partir do momento em que eu comecei a identificar na CEMIG a vontade de fazer desta empresa através dos seus funcionários, seus colaboradores, seus dirigentes, de fazer desta empresa uma empresa que venha a ter novamente a confiança da nossa população e se tornar uma empresa útil ao nosso povo. Eu falava ainda há pouco e sustento a minha fala também, Dalmo, que a CEMIG, a primeira coisa que ela tem que fazer para que ela possa mostrar que está em um novo patamar e que vai ser realmente uma nova empresa, ela tem que se modernizar. A CEMIG não pode ficar presa às verdades da década de 60, quando tinha como única forma de geração de energia as hidrelétricas, veja lá também, volto novamente a citar a usina, o Lago de Furnas, a usina, que hoje praticamente ela não gera nem a metade do que tem a capacidade de gerar, porque nós estamos vivendo essa realidade, não tem água. Talvez em seis meses do ano elas podem funcionar com as turbinas abertas, mas outros seis meses são fadadas a esvaziarem, como está acontecendo aqui agora. E a gente vê aí o mundo todo correndo atrás da energia limpa, o mundo todo investindo na energia fotovoltaica, a energia eólica e cada vez mais abandonando o uso do carvão mineral, o uso das termoelétricas e dos processos energéticos que poluem e que não são eficazes e encarecem cada vez mais as contas de energia. Então, a Semig que eu vislumbro hoje, pelo que eu converso, são de pessoas que efetivamente sabem que tem nas mãos uma empresa viável, uma empresa como poucas, poucos estados têm e poucas nações têm. É preciso investimento. É preciso que a Semig possa levar adiante esse programa chamado Minas Trifásica de substituir aquela energia monofásica produzida com os postezinhos antigos de madeira com dois fios que não dá para tocar ao mesmo tempo uma geladeira e acender uma luz. tem que substituir são milhares de quilômetros dessa nova rede Trifásica. É preciso que a Semig se prepare para poder receber os investimentos da energia fotovoltaica. Hoje, quando você fala ah, eu quero montar uma pequena energia fotovoltaica, você procura a Semig e fala não, nessa região não tem porque precisa de reforço de rede e a Semig não tem como investir no reforço de rede. É preciso que a Semig entenda de uma vez por todas que se ela quiser continuar sendo essa empresa respeitada, essa empresa admirada, cobiçada, tem que haver investimentos. E só pode haver investimentos sob duas formas, se privatizar a Semig ou se investir na Semig. A princípio eu sou a favor do investimento na Semig. Eu acho que privatização de uma empresa como a Semig ela tem que ser o último dos últimos recursos a ser tomado para que ela possa ter novos investimentos. Nós estamos falando aí em torno de 20 bilhões de reais de investimentos nos próximos cinco anos. O governo tem que ter vontade de fazer esses investimentos na Semig e eu vejo no governador Zema essa vontade dele realmente fazer com que a Semig volte a ser o que ela era, mas na verdade. A Semig tem que rever os contratos que fez na aquisição de outras empresas em outros estados que são empresas deficitárias, empresas que causam prejuízo ao povo de Minas Gerais. então eu quero muito acreditar que a Semig ela tem jeito, ela precisa de pessoas que possam ajudá-la e de um governo que entenda e que valorize o que ela representa para o povo de Minas Gerais. Agora mesmo nós estamos vendo aí um programa em que a Semig vai ajudar os hospitais públicos com tetos solares, tetos de energia fotovoltaica para melhorar as contas dos hospitais, porque esses hospitais públicos eles não têm dinheiro para pagar. Então a Semiga está sendo inteligente se ela já não recebe, porque na hora de comprar ou um remédio ou pagar a Semiga se compra o remédio e as contas da Semiga vão sendo enroladas, vão sendo jogadas para frente. Então não adianta nada você ter milhões para receber e não recebe. Então o mais importante é que a Semiga possa aquele programa de eficiência energética da Semiga, trocando equipamentos que gastam muito, trocando as lâmpadas, as iluminações dos hospitais e fazendo com que tenham a geração própria de energia. Lá em Montes Claros, só para terminar, nós temos três hospitais, temos a Santa Casa de Montes Claros, que já tem um investimento inicial da sua pequena usina fotovoltaica para ser ampliada, o Hospital Arô do Torinho, que vai receber agora, de acordo com as solicitações que nós fizemos, também investimento para ter a sua geração própria de energia, e o Hospital Universitário, que é o Hospital Público do Estado, 100% SUS, e que não tem hoje o recurso para poder pagar água, pagar luz, porque se for pagar água, pagar luz, pagar CEMIG, vai acabar fechando as portas para o atendimento da população. Então, termino manifestando os meus cumprimentos à nova CEMIG, não é só roupagem nova, não, é pensamento novo, é ações novas, e a CEMIG está agindo dessa forma, e quero aqui, como deputado, não só cumprimentá-la, mas hipotecar o meu apoio no que for necessário para que o povo de Minas Gerais tenha na sua mão esse grande patrimônio que é a CEMIG, que são seus funcionários, e que ela possa efetivamente se tornar novamente a número um entre todos os Estados brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do... Estamos verificando aqui, o deputado Bartô se inscreveu para usar do grande expediente. Consulta, Vossa Excelência, deputado Bartô, se vai usar a palavra... Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Bartô. Ok, presidente, finalmente, muito obrigado pela palavra. é importante não deixar de ressaltar hoje um grande marco para Furnas, que está numa luta muito grande para poder ter suas águas a nível satisfatório para que de um turismo pujante, e hoje foi feita a assinatura do tomamento. A gente ficou muito satisfeito em ver que é uma luta de todos, uma luta onde a população se envolveu, trouxe parlamentares para a causa, vários parlamentares se envolveram, vários parlamentares fizeram diversos trabalhos, inclusive, eu também já cheguei a fazer vários requerimentos, votando a favor da questão da PEC, o último requerimento que eu gosto de enaltecer foi a questão de pedir realmente que se faça o início do tomamento, e o governo se mostrou muito positivo, dois dias depois que a gente mandou o requerimento, ele abriu o trabalho de início do tomamento, e hoje, com essa assinatura lá em Capitólio, foi um dia de grande alegria e várias comemorações, mas lembrar que ainda tem muita coisa a se conquistar, muito terreno a ganhar, porque o tomamento em si, ele é só o palco para onde estarão as autoridades para discutir e conseguir fazer com que os interesses políticos da região, a gente sabe que São Paulo tem um grande interesse em nossas águas, mas Minas Gerais não dá mais para ficar sem o turismo ali da região, então por isso estamos todos na luta aí, vamos acompanhar e vamos continuar, porque muita coisa ainda há de ser feita e Furnas não pode ficar na seca, então um abraço para Furnas e Peixoto, lembra que a luta de Furnas também se engloba Peixoto ali também da região, então está todo mundo junto, um abraço a todos. Muito obrigado, Bartô. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do Parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.243 de 2021 da Comissão de Meio Ambiente, 9.260 a 9.262, 9.263, 9.266 a 9.268, 9.270 a 9.280 de 2021 da Comissão de Transporte, 9.281 a 9.283 da Comissão de Cultura. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 1095 de 2021. Deputado Coronel Henrique e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o General do Exército, Rômulo Bini Pereira, em memória, pelos relevantes serviços prestados ao Brasil, ao Estado de Minas Gerais e aos mineiros. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso vigésimo primeiro do artigo 232 do Regimento Interno. Agradecendo a presença dos nossos funcionários, eficientes funcionárias, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária.